Fala rapaziada, é o Jumboamono, beleza? Galera, não esquece de deixar aquele like, de deixar aquele favorito aqui no vídeo, se inscreve no canal se não for mais inscrito ainda e vamos topar o back aqui, que louco pra zerar esse vídeo aqui, cara. Tá sentindo um pouco de ar. Será que dá pra passar? Você tem que converter a treinagem ali pra subir, depois você tem que converter no meio do lado. E aí, moleque! Que porra, velho do céu, mano! Que jogo foda! Boa! Tendo que aparado aqui vai ser o seguinte, né? Vou ligar pra ele já foi melhor. Boa! 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 Vamos lá. 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 Não, não, não. Oh, não, não, não. O que é que eu tenho que estar aqui ali, cara? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho que fazer ali agora, cara? Porque ele não tem botão para correr, né? É só botão para... Só tem botão para... Para parar só... Não tem botão para correr, né? Ah, saquei, cara... Isso, mano do céu, velho! Que violento esse bagulho aqui, cara! Essa porra dessa perna vai cair! Não tem botão para correr, né? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, a gente vai parar esse vídeo por aqui Já deu nossos 15 minutos de proche Logo mais eu tô voltando Espero aí poder contar com o like, favorito Vai lá na página do Facebook Deixa aquele curtir lá na página Galera, brigadou Galera, brigadou